É o Eclesiastes, na vida real, todo casamento acontece nas malhas finas de compromisso, emoções e decisões. Só as decisões de uma vida prudente mantêm o equilíbrio dessa relação. Olha só, esses dois foram casar nessa malha, nessa rede. Todo casamento, na realidade, acontece nas malhas finas de compromissos, emoções e decisões. São malhas finas. Todo casamento acontece na suspensão do abismo. Você, pra casar, bota o pé na malha fina, num abismo delicado, onde a manutenção é feita de compromissos, emoções e decisões. Só as decisões de uma vida prudente, como quem anda numa malha fina no abismo, só as decisões de uma vida prudente mantêm o equilíbrio dessa relação conjugal. Tem que ter toda essa delicadeza. Casamento é o tipo da relação que não foi feita para o atabalhoamento. Ou você chega nele com a delicadeza de quem está andando nas malhas finas, que se sustentam por compromissos, emoções bem estimuladas e decisões bem plantadas, é que você pode encontrar o equilíbrio nessa relação. Por isso, todo carinho, todo cuidado, toda atenção. Porque, como diz o livro de Eclesiastes, de todo o teu trabalho debaixo do sol, aquilo que é a tua coroa e é o teu galardão, é tu amares quem tu amas, comeres o pão com quem tu amas, beberes o vinho com quem tu amas. Porque essa é a paga de todo o teu esforço aqui, debaixo do céu. Por isso, toda a delicadeza andando nas malhas finas dessa relação, feita de compromissos, de emoções bem alimentadas, de decisões enraizadas para que se atinja o equilíbrio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E a gente está aqui para conversar.